Fala, torcedor rubro-negro! Bom dia pra você que tá com a gente, um dia bem corrido, um dia bem atípico, né? Um dia bem movimentado pra que tanja aí, pra quem é torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Você que tá com a gente, tá chegando, meu companheiro e minha companheira, meu amigo e minha amiga, meu perigosíssimo e perigosíssimo aqui no canal JSFlar, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. A gente tá chegando com um mundo de informações pra trazer aqui pra vocês, repercutindo tudo aquilo que foi falado no dia de ontem. A queda do Paulo Souza, a chegada do treinador Dorival Júlio e também iminente queda, tá? Tem isso, a iminente queda do vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Ele pode também deixar o Clube de Regatas do Flamengo. Então isso e muito mais nesse vídeo. Então você que tá comigo, você que tá chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. É muito importante, porque você faz as nossas informações, você faz a nossa voz chegar a muito mais rubro-negros. Paulo Souza caiu ontem, o treinador foi informado do desligamento logo após o treinamento. Foi dito pra ele que não seria mais técnico do Flamengo. Eu trouxe essa informação em primeira mão ontem à noite lá no Twitter, né? Mostrando que a informação que chegou ontem pra mim foi que logo após o treinamento haveria uma reunião e, consequentemente, seria informado ao Paulo Souza que ele não seria mais treinador do Clube de Regatas do Flamengo. O português comandou o treino normalmente e logo depois da atividade houve uma reunião com o Marcos Braz e o Bruno Espíndio, que sacramentou o desligamento. Segundo informações, tá? A comunicação do clube teria sido informada previamente e aí foi feita até uma arte já do novo treinador pra ser divulgado, né? Evidentemente, o Dorival Júnior tá viajando, ele tava em Minas Gerais, agora ele tá viajando pra Porto Alegre, onde o Flamengo vai enfrentar a equipe do Internacional no próximo sábado, né? A gente tá tentando buscar e apurar pra saber se no sábado o Dorival já assume o time ou se o Mário Jorge, que tá se encaminhando também pra Porto Alegre, ele vai ser o treinador à beira lá do gramado. A tendência é que o Dorival já assuma o Flamengo caso a papelada e o contrato seja efetivamente assinado. Mas em via das dúvidas, né, o Mário Jorge tá se encaminhando pra estar junto com o elenco rubro-negro nesse momento complicado de transição. E conforme nós trouxemos ontem, o Dorival se despediu lá da equipe lá do Ceará, eu fiz um contato com assessoria de imprensa lá do time cearense, né? E eles nos informaram que realmente o Dorival não iria viajar com o elenco e de que ele tinha acertado a sua saída para ser o novo técnico do Flamengo. Beleza? Essa mudança é constante, é uma mudança, como a gente pode falar, uma mudança... Não é a primeira vez que o Flamengo muda de treinador antes de mata-mata da Libertadores. Na gestão do Landin, só na gestão do Landin, é a quarta vez que isso acontece. Pra você ver que tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Na gestão do presidente Rodolfo Landin, garantir a classificação na fase de grupos da Libertadores não é sinônimo de permanência. Em todas as temporadas sobre o seu comando, o time mudou de técnico antes das oitavas de final da principal competição sul-americana. O mesmo ocorrerá com o Paulo Souza, né? Com a sua demissão já decretada, né? Antes das oitavas, o Dorival Júnior vai assumir o time. Provavelmente ele deve já estrear ou não, como a gente disse anteriormente, na partida contra o Internacional. Depois dos dirigentes passarem a madrugada aí, traçando estratégias lá em Atibaia, a demissão do Paulo Zoro foi oficializada, algo que pode resultar, enfim, em mais um início de projeto, e mais uma reformulação, né? Só lembrando que o técnico e a sua comissão técnica, eles viajam aí já pra Portugal, já vão fazer as malas dele e vai receber uma multa, uma multa milionária que gira em torno de 6 a 7 milhões de reais. E nós fizemos um apanhado das trocas às vésperas do mata-mata de 2019 pra cá. Em 2019, o Abel Brague iniciou a temporada no cargo. A classificação para as oitavas de final aconteceu de forma dramática, com um empate sem gols com o Pinharol em Montevideo. O treinador já vinha sendo contestado e vaiado, muitas vezes, pela torcida SEM. A gente lembra bem disso, né? E o Abel Braga acabou pedindo demissão ao saber da procura por Jorge Jesus e deixou o cargo fazendo críticas fortes ao dirigente. O português acabou fazendo um ano mágico, histórico, com o Flamengo. A pedida do Abel Braga veio três dias após a vitória. O pedido dele veio três dias após a vitória de 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro, sobre um time misto do Atlético Paranaense. Não é uma novidade. Sai Domi e entra o Rogério Senni. No ano seguinte, 2021 e em 2020, Jorge Jesus saiu antes do início da Libertadores, durante o período de pandemia da Covid-19, pra voltar para o Benfica. Já o Domenech Torren, ele assumiu o seu lugar e fez uma campanha de 15 pontos conquistados na competição sul-americana em 18 possíveis na fase de grupos. Ainda que sofrendo com a perda de jogadores, contaminados, enfim. Mesmo assim, goleadas no Brasileirão causaram a sua demissão. Ele fez uma excelente campanha na Taça Libertadores da América, mas no Brasileirão, na porrada atrás da outra. E aí, pensa que acabou? Não. Substituiu o Domenech, o Rogério Senni. Caiu nas oitavas de final da Libertadores de 2020 pro Racing. Seguiu aí no comando, foi campeão brasileiro em 2020, e da Supercopa e do Carioca em 2021 também. Na Libertadores de 2021, ele terminou invicto, a fase de grupos com 12 pontos conquistados, mas questões internas de relacionamento com os jogadores acabaram pesando e foi demitido. E aí viu o Renato assumir e ser vice-campeão da Libertadores e do Brasileiro. O Renato conseguiu muitas goleadas, tanto em território nacional quanto fora do país, mas a derrota para o Palmeiras na decisão continental associada a método de treinamento, que receberam questionamentos internos, foi determinante para a queda. Então, isso fica muito claro, de que isso é uma constante aí no Flamengo. Isso é uma constante. A diretoria, naquele momento, então, foi buscar um técnico pro início da temporada. Foi quando chegaram à conclusão que seria o Paulo Souza. E mais uma vez, à beira das oitavas de final de uma Libertadores da América, o Flamengo muda novamente de treinador. Agora a responsabilidade de levar o Flamengo rumo às vitórias será do treinador Dorival Júnior. O Flamengo procurou o Veivoda, o Flamengo procurou, conversou até, uma informação minha, o Flamengo conversou com o próprio Barbieri e o Flamengo tomou um não do Cuca. Dentre todos esses que foi procurado, o único que deu um ok pro negócio entre o Flamengo e o treinador foi o próprio Dorival Júnior, que era treinador do Ceará. Alguma parte aí da imprensa, principalmente a imprensa paulista, tem criticado bastante a postura do Dorival Júnior, ressuscitando o vídeo dele no qual ele diz que ele não gosta de largar trabalhos pela metade. E aí, fazendo um paralelo com o que aconteceu agora, o Dorival vê essa possibilidade de voltar ao Flamengo, de reerguer a carreira e colocar ela em um novo patamar. Vamos esperar, vamos ver se o Dorival consegue fazer um bom trabalho. Outro que pode deixar o Flamengo é o Marcos Braz. Com essa iminente chegada, o Marcos Braz está recebendo muitas críticas, muitas críticas. Como eu disse anteriormente, ele não foi com uma palavra forte e preponderante para a vinda do Dorival Júnior. Ele queria outros treinadores, inclusive treinadores de fora do país. Mas, como a gente trouxe com exclusividade, essa decisão de trazer o Dorival Júnior foi totalmente do presidente Rodolfo Landim. O que isso mostra? O que isso deixa encaminhado? O esvaziamento. O esvaziamento do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Se foi o Landim que decidiu, é porque efetivamente o Marcos Braz perdeu totalmente aquele respaldo. Não se confia no Marcos Braz como se confiava outrora. Lembrando que foi responsabilidade do Marcos Braz a vinda do Domenech, do Rogério Senne, do Renato Gaúcho e agora também do treinador Paulo Souza. Porém, a responsabilidade da vinda do treinador Dorival Júnior não é do Marcos Braz. Então, a gente pode esperar ainda hoje alguns desfechos. Muitos dizem que ele pode pedir demissão e focar mais na carreira política, tendo em vista que ele almeja se candidatar a deputado federal. E ele está recebendo muitas críticas pelo péssimo trabalho que vem desempenhando desde 2019. Evidentemente que para você fazer uma reformulação é necessário tempo e paciência. Eu até disse ontem aqui no programa que o Dorival não deveria chegar no Flamengo agora com o pé na porta, visando uma reformulação. Não é um momento de reformulação, é um momento de reconstrução. Ele tem que reconstruir a confiança do torcedor, a confiança do elenco. Ele tem que reconstruir o amor e a vontade que o torcedor tem de ir ao estádio para assistir a esse time e apoiar incensantemente. Então, o trabalho do Dorival não é mudar tudo, mas é reconstruir várias coisas, principalmente nas atuações e no psicológico, porque os jogadores, esse elenco, eles estão com o psicológico de perdedor. Ele já entra em campo de cabeça baixa e, consequentemente, essa visão, essa sensação acaba passando para as arquibancadas. É isso. Você que está com a gente, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. É muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço aí para você. A gente volta a qualquer momento com muito mais informações aqui no canal JS Flá, com um mundo de informações. Meu companheiro e minha companheira, meu perigosíssimo e minha perigosíssima. Um forte abraço. Saudações, Bruno Negras. Uma vez Flamengo. Sempre foi.